Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata Carbonero e no vídeo de hoje eu trouxe para comparar juntinho com vocês dois pós para selar a maquiagem e dar aquele efeito blur na pele, sabe aquele famoso efeito Photoshop? Que é o pó solto da Huda Beauty e o pó compact translúcido da Boca Rosa. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita agora mesmo para se inscrever aqui no canal. Se inscreve, hein, que eu estou de olho em você, para poder ficar aí por dentro de todas as novidades. Então vamos lá! Esse aqui é o meu pó favorito para selar a maquiagem e dar o efeito blur, que é o pó da Huda Beauty. Esse daqui é no tamanho pequenininho, baby, ele chama Baby Bake Lose Powder e ele é na cor Banana Bread. É esse aqui, ó. Ele é um pó bem fininho, bem fininho mesmo e dá aquele disfarce nos poros, sabe? Às vezes até nas linhas de expressão, na textura da pele. Ele é bem fininho, não pesa nada, então gosto muito dele. Só que esse pó não vende aqui no Brasil. Eu compro ele lá da loja Glamurosa, que é uma loja de maquiagens e produtos importados lá de Portugal. Vou deixar o link deles aqui embaixo caso você queira adquirir produtos internacionais, né? Makes, cosméticos, vende também produtos de cabelo. Tem bastante coisa legal lá. E usando o meu cupom Renata Carbonero, vocês ganham até 10% de desconto na primeira compra de vocês. Então, loja Glamurosa aí para comprar produtos da Huda, produtos originais. Então, dito isso, é um pó que eu gosto bastante, mas como eu acabei de dizer, não vende aqui no Brasil e é um pó bem carinho. Esse que é a versão miniatura, eu paguei lá na Glamurosa, que já tem um preço bem em conta, eu paguei 153 reais em 6 gramas, né? Deixa eu confirmar se é 6 gramas aqui. É, 6 gramas de pó que vem aqui. Então, 153 reais. E ele é um pó, ele abre assim, ele vem com essa esponjinha aqui para a gente já poder pegar o pó daqui de dentro, ó, para poder aplicar. Ele tem um cheiro, ele é perfumado. É cheiro de perfume mesmo, gente. Não sei definir assim bem o cheirinho, mas é um cheiro de perfume importado mesmo. Que eu particularmente prefiro produtos sem cheiro. Que a gente vai acumulando, colocando um monte de produto no rosto. Mas na hora que a gente aplica o pó, a gente acaba não sentindo nada. É só na hora, realmente, que a gente tira aqui, né, a esponjinha. Depois que a gente aplica, não sente mais o cheiro dele. Então, ele vem nessa esponjinha aqui. Tá vendo? E ele é um pó translúcido também. Então, ele não adiciona cor na maquiagem, né? Apesar de ele ter esse fundo mais amarelado, essa nuance, né? Tem essa nuance, mas acaba não adicionando cor, mudando o seu tom da base. Então, eu gosto bastante dele. Mas, infelizmente, não vende aqui no Brasil. E tem um preço um pouco mais alto. Já o outro pó, que chegou essa semana por aqui, que eu comprei. Que é o pó da Boca Rosa, gente. Que também tem a mesma proposta. Só que ele é um pó compacto, né? Claro, tem a fórmula diferente do da Huda, né? Cada um tem sua fórmula. Mas a proposta dos dois é a mesma. Que é selar a pele, pra deixar a maquiagem ali durando por mais tempo. E também dá esse efeito Photoshop, esse efeito blur. Dá um disfarce óptico ali nos poros, nas linhas, na textura da pele. Então, trouxe pra mostrar os dois aqui pra vocês na prática. Esse pó da Boca... Boca... Enrolei. Esse pó da Boca Rosa, se eu não me engano, tem 9 gramas. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, ó. A embalagem dele, que bonitinha. Tem 9 gramas. E eu paguei R$72,90 no site da Boca Rosa. Comprei no dia da live, dia que tava aberto para as compras, né? Então, eu paguei R$72,09. Já o da Huda foi R$153,06. Então, é bem mais caro que o pó da Boca Rosa. E tem a mesma proposta. E os dois são bem fininhos, esses dois pós. Eu vou mostrar pra vocês. Vou comparar aqui, pegar os dois. Ó, vou pegar com este dedo aqui. Vou pegar o pó da Boca Rosa aqui. Passar pra vocês verem, ó. Ele é super aveludado. E é bem fininho. E apesar de ser um pó pra selar a maquiagem, ele promete aí não tirar o glow da make. Ele ainda deixa um efeito bonito. Que o da Huda Beauty também tem essa questão, essa proposta, vamos dizer assim. Ele também não matifica toda a pele, deixando aquela pele toda chapada. Ele deixa aí num vício, um glow bonito, igual esse da Boca Rosa. Então, ele também é bem fininho, bem aveludado. O da Huda também é super fininho. E pasmem, ó. Deixa eu colocar aqui no dedo pra vocês verem. Eu já usei os dois, né? Algumas vezes. E não consegui até agora ver a diferença entre eles, tá? Entre o pó da Huda e o pó da Boca Rosa. A diferença, sim, que eu vejo é o quê? O perfume, né? Que o da Huda Beauty tem perfume, ó. Como é que é o da... O dele é bem fininho também. Então, eu senti o quê? A diferença entre eles. O perfume, que o da Huda Beauty tem uma fragrância e o da Boca Rosa não tem. E o modelo, né? De um ser compacto e o outro ser um pó solto, né? O da Boca Rosa, ó. Passei o dedo aqui no da Boca Rosa. Então, esse é o da Boca Rosa, esse é o da Huda, ó. Os dois são bem fininhos. Bem fininhos mesmo, ó. E dá até pra vocês verem, ó, um certo acetinado, ó, sabe? Um brilho meio aveludado neles. Nos dois, ó. Nesse aqui, apesar de ser um fundo mais amarelado, né? Que seria o Cuscuz, né? Da Boca Rosa, mas esse é o da Huda. Esse daqui é o Jujuba da Boca Rosa, que tem um fundo mais rosado, ó. Então, as propostas deles são muito parecidas. E eles são muito fininhos, gente. Extremamente fininhos. Ó, super macios, super veludados. Então, assim, eu não senti diferença sem ser a fragrância, né? E o modelo, que um é compacto, outro é solto. E agora eu vou mostrar pra vocês na pele. Porque na pele eu também não vi diferença. Quero ver se vocês aí conseguem notar. Ou se vocês já usaram os dois. Me contem aqui também nos comentários se vocês sentiram alguma diferença entre esses dois pós aí. E eu tô achando o máximo ver tantos lançamentos de maquiagens nacionais com tanta tecnologia, gente. Tecnologia e preço mais acessível pra gente, né? Pra poder ter mais opções e produtos muito bons. Não só o pó da Boca Rosa, né? Mas da Mari Maria, Bruna Tavares, Nina Secrets, Bruna Malheiro, Karen Bachini também. Vai lançar agora a base dela. Tô bastante ansiosa. Tem muita gente fazendo produtos bons aí no mercado. Não só as blogueiras, mas também outras marcas de cosméticos. Então, eu tô amando essa fase nossa aí de produtos incríveis brasileiros. Espero que continue assim só crescendo, né? Dito isso, pra gente ver esses dois pós em ação e poder comparar o efeito deles, como que eles se comportam aí na tele. Eu vou fazer uma make bem rapidinha. Vou acelerar aqui o vídeo, porque nossa intenção nesse vídeo é mostrar os dois pós e não fazer aqui a make toda com passo a passo. Então, eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinho e acelerar o vídeo pra gente chegar ao que interessa. Combinado? Prontinho. Usei aqui uma base mais glow. Coloquei também um blush iluminador, né? Com efeito bem bonito também na pele, assim, mais de glow mesmo, uma coisa mais natural, mas com glow, pra gente ver de fato, observar as principais características e promessas desses dois pós, né? Que é fixar a maquiagem, dar um blurzinho ali, um disfarce nas linhas finas e poros e também não tirar todo o glow da maquiagem, não deixar a pele toda mate. Desse lado aqui, eu vou aplicar o pó da Huda Beauty. Então, pra gente ver. Do outro lado, eu aplico o da Boca Rosa. Então, ó, vou pegar aqui um pouco. Vou aplicar com a esponjinha que ele vem e depois eu passo o pincel pra retirar o excesso e espalhar melhor também. Então, vou começar aplicando aqui, ó, nas olheiras. Deixa eu até dobrar aqui. É isso. Dobrar a tampinha dele. A embalagem é bonitinha, mas não é tão funcional, na minha opinião, viu? É bacana que vem com a esponjinha, mas ela não é fofinha, ó. Tá vendo? Aqui até parece fofinha, mas na hora de aplicar no rosto ela é dura. Tem que apertar bem forte pra poder fixar o produto. E pra pegar também, né? Tem que ficar tombando toda hora e acaba voando um pouco de pó. Então, vou passar aqui na testa, nessa metade. Ó, no lado que tá sem eu consigo ver que tá com mais linhas finas aparentes, tá vendo? Então, ele dá um belo blurzinho aí na textura. Eu já consigo reparar aqui. Ui, eu passei demais. Já consigo reparar no disfarce das linhas finas da testa. Ó, vocês conseguem ver? Ele tira um pouco também da profundidade da olheira. Passa até um pouco mais pra poder varrer com o pincel, pra de fato vocês verem o efeito dele. Passo por cima também do blush, que é esse blush iluminador bem bonito da Kiko. É uma edição de Natal, mas a Kiko tem vários blushes com esse efeito iluminador. Inclusive, é muito parecido com o blush da Nina Secret. Aquele... É mármore que chama aquele blush dela. É bem parecido, ó. Então, aplicado esse lado aqui, vou vir com o pincel aqui, limpo, pra dar uma varridinha no excesso. E vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Pode ver que o glow aqui, ó, do blush continua, tá vendo? Eu passei por cima o pó pra selar. E ele continua. E aqui as linhas finas, ó, vou até apontar com o rabo da sereia aqui do pincel. As linhas, dá uma olhada, aqui aparece bem mais marcadinha do que aqui, onde eu apliquei o pó da Ruda. Ó, aqui aparece um pouco menos profundo que esse lado que eu ainda não apliquei nada, tá vendo? Então, ele deixa, assim, bem suave um efeito desse blur. Ele é muito levinho, não pesa nada na pele. E tem um toque bem avelodado, bem macio, gente. É muito gostoso o toque dele. Na hora que você sente, assim, ó. É uma pele super macia. Não sai nada também, sela bem a maquiagem. Tá vendo? E esse é o pó que eu gosto muito. Um dos meus favoritos aí, do momento. E agora vamos pro outro lado com o pó da Boca Rosa. Eu também vou pegar com a espondinha, que eu comprei essa espondinha aqui. É da Rubikissis, acho que é, né? É RK By Kiss. Que é uma esponjinha própria pra pó compacto. Daí eu comprei pra testar também. Daí eu aplico com ela e varro também o excesso com o pincel. Então, vou aplicar deste lado daqui. Deixa eu até trocar de mão, pra gente conseguir ver melhor aqui a aplicação. Ó, então olha como é que tá, tá vendo? Mais aparente aqui as minhas. Agora vamos aplicar. Dá pra ver melhor, porque tem essa nuance rosada desse pó, ó. Tá vendo? Dá até pra ver onde eu tô aplicando. Enquanto o da Ruda, como o fundo é mais amarelado, mais parecido com a minha pele, ele some mais. Mas esse daqui é rosado, só que a hora que eu varrer com o pincel o excesso, ele vai sumir também. Olha só, gente, as minhas linhas de expressão. Como tão sumindo. Conseguiram ver? Aqui eu consigo ver bastante olhando pra tela como realmente tá dando este blur. Que é um blur que eu adoro. Vou pegar mais aqui. E o pozinho, ó. Aqui é sujo de base, que eu já tô usando essa semana, gente. Fazendo vários testes com esses pós, com bases também. Por isso que ela tá sujinha aqui. Mas eu tô usando essa esponjinha só pra esse pó da boca rosa. Vamos colocar aqui na olheira agora pra gente ver, ó. Notem bem como que ela tá. Na profundidade dela. E agora... Vamos aplicar. Me contem aqui nos comentários se vocês chegaram a usar algum pó rosa. Ou então pós translúcidos mesmo. Com esse efeito de blur também. Me contem que eu quero saber a experiência de vocês. Principalmente com esse efeito blur, que é o que eu gosto mais nesse esposa aqui. Olha só. Ai, ai, ai. Eu ouso dizer que tirou mais a profundidade do que o da Ruda, hein? Gente, eu tô achando que ele disfarçou mais a olheira do que o pó da Ruda. Deixem aqui no comentário o que vocês acharam. Se é a impressão minha ou se realmente, ó... Eu vejo porque aqui tá profundo e tá vindo até aqui. E aqui, ó, onde tava, sumiu. Veio parar aqui, ó. Tá vendo o risquinho? Tô gostando, hein? Fiquei nas laterais. Vou passar também por cima do blush. Que é bem iluminado pra gente ver, ó. Ele não tira. Eu já tinha usado esse pó. Eu sei que ele não tira mesmo o glow da pele. Tá vendo? Ó, assim como o da Ruda não tirou, ele também não tira. A maquiagem continua bonita. Você não precisa voltar passando de novo um iluminador ou um blush com iluminador pra retornar o brilho da make. Então, ó. Gente. O que vocês estão achando, hein? Ó, o lado com boca rosa e o lado com o da Beauty. Acho que eu vou passar agora por via das dúvidas. Vou tirar o excesso aqui do lado da boca rosa. E vou passar mais um pouquinho do da Ruda aqui pra ver se é eu que não passei direito ou se realmente o da boca rosa disfarçou mais aí minhas olheiras, a profundidade do que o da Ruda. Pera aí. Vem. Vou varrer com um pincel aqui. Pincel. Com a boca rosa. Barri o excesso já, ó. Então, vamos voltar aqui, ó. Aplicando. Vou até pegar um pouco mais de pó concentrado aqui. Tô falando que essa esponjinha não é tão bacana pra aplicar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Já peguei um tantinho. Seria bom se eu tivesse um pincelzinho aqui, mas eu não peguei um pincelzinho pequeno agora. Então, vai com a esponja dela mesmo, ó. Vou depositar. Posso até pegar um pouco com o dedo. Ó, eu peguei bastante até, ó. Vou depositar aqui pra gente ver se ele vai dar esse disfarce igual o da boca rosa. Aqui, olha. Me surpreendeu, viu? Ah, foi a quantidade. Tô achando, hein, que eu tinha passado pouco aqui nessa região. Ele também dá esse disfarce. Deixa eu ver que agora eu me perdi nos pincéis. Qual que eu tava usando? Ah, já me perdi tudo. Mas não tem mais pó nesse pincel aqui, ó. Vou até limpar ele de novo. Vou varrer com esse daqui. Ai, gente. Ainda assim, ó. Melhorou. Mas ainda assim eu tô achando que o lado da boca rosa ganhou no disfarce, hein? Ó. Parabéns, Ana Bianca. Amei esse blur. Gostei mais do blur do pó da boca rosa, gente. Olhando aqui, ó. Do que o da ruda. Achei que o efeito funcionou melhor. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, ó. Em questão de textura, são super parecidos. Os dois são bem aveludados. Eu sinto muito, muito, muito pouco mesmo que esse lado da ruda, ele é um pouquinho mais ainda aveludado. Mas muita pouca coisa, assim. Se eu não soubesse que eu tô com esse lado da boca rosa, eu diria que é o lado inteiro aqui. Passei no rosto todo o pó da ruda. Mas é um pouquinho, assim, um pouco mais aveludado do que esse lado aqui que eu passei da boca rosa. Mas, gente, é praticamente igualzinho. E de fininho, assim, a hora que a gente passa os dois pós, né? Pega, sente a textura. Eu achei igual. Só, realmente, a hora que ele toca no rosto que eu senti um pouquinho mais aveludado ainda o da ruda. Mas o efeito aqui, ó, de blur, pra mim ficou muito claro que o da boca rosa, ó, deu um blurzinho a mais. O que vocês acharam? Vou continuar reparando aí nos próximos vídeos, conforme eu for usando, for testando, se realmente ele tem esse blur melhor mesmo. Mas olhando aqui, ó, nesse vídeo, nesse ângulo que eu tô com a luz que eu tô aqui, eu consigo ver claramente esse blur aqui da boca rosa melhor, né, do que o da ruda. Então, agora, você já sabe, né, se você sempre sonhou em ter esse pó da ruda beauty, você pode muito bem comprar o da boca rosa, que é o compacto translúcido aí, que você vai ter um resultado super parecido e, ó, um blur até melhor. Resumindo, os dois pós são ótimos, né, são pós maravilhosos. A diferença é que esse não tem no Brasil e é mais caro, e esse aí, pra nossa alegria, agora, tem aqui no Brasil. É marca brasileira da boca rosa, né, e mais acessível. Agora, entre o pó solto e o pó compacto, vai muito do gosto de cada um, né, da preferência. Eu, realmente, se eu tô na correria, eu prefiro o pó compacto. Ou se eu vou pra algum lugar, quero levar na bolsa, sem dúvidas, o pó compacto. Agora, se eu tô com tempo pra me maquiar, quero sentar ali na frente da penteadeira, ter um momentinho, eu gosto do pó solto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra eu saber que o seu like me ajuda muito a divulgar o canal. E não esquece de se inscrever, já para agora pra se inscrever nesse exato momento, que se você deixar pra depois, você vai esquecer. Então, já se inscreve aqui, pra não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo.